E aí pessoal, é o Enes Nascimento aqui, trazendo uma análise pra você rapidinho dos melhores pares, os principais, o que o mercado pode, o que podemos esperar em relação a suportes, resistências e tendências do mercado. Pra começar esta análise, eu quero te dizer que nada aqui é conselho pra que você venda ou compra, tá? Porque, por exemplo, se eu falar que o EURUSD está em tendência de queda e ele tem boas chances de cair, ele pode muito bem subir forte se você tiver vendido e não tiver o gerenciamento correto, você vai perder dinheiro. Então eu não te digo aqui pra comprar ou vender e nunca vou fazer isso, tá? O que eu faço é marcar pontos de suporte e resistência e principais direcionamentos do mercado, direcionamentos que vêm acontecendo, não o que vai acontecer, porque é incerto eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Então meu conselho pra você é, tenha uma estratégia definida pra saber onde entrar e onde sair, siga sua estratégia disciplinadamente, entre os critérios de sua estratégia coloque um deles pra marcar o like nos vídeos do Enes e sempre verificar se você está inscrito no canal dele. Então seu trading plan estará completo, tá? Não esquece de deixar o like e se inscrever. EURUSD, tendência de queda, como eu já venho falando pra vocês, apesar dos movimentos estranhos ultimamente e da lateralização recente nesse canal aqui, nesse canal aqui a gente pode entender que o preço ainda tem uma perspectiva de queda e ele está num momento de resistência, que também foi suporte. Há uma boa perspectiva do preço cair. Pra quem sabe que eu opero o pin bar, esse aqui por exemplo eu não operei, porque ele não fez o falso rompimento lá em cima, tá? E o preço já subiu mais. Eu tô aguardando, por exemplo, a formação de um pin bar por aqui, mas pode ser que você opere outros tipos de padrões, como engolfo, inside bar. Se algum indicador te mostrar que aqui está sobre... eu vou parar de falar isso, eu não recomendo indicador, sei porque eu fico falando isso. Então se você tem alguma estratégia pra operar no mercado, aqui é um bom ponto pra que você fique de olho na sua estratégia, tá? Porque eu aqui, por exemplo, estou aguardando o preço deixar o meu sinal pra poder vender, tá? Você precisa operar pela sua estratégia. Outro par que eu estou analisando é o GBPUSD. Hoje, dia 20 de maio, ele deixou aqui um inside bar. Eu gosto muito do padrão inside bar. Ele é um padrão que mostra uma consolidação bem visível no gráfico diário. Quando ele acontece numa região que já foi suporte e resistência, como aqui, por exemplo, que foi suporte, se ele se tornar resistência nesse ponto, nessa estrutura de queda pequena, mas dentro de um contexto de queda, isso aqui pode indicar que há uma boa chance dele cair. O que eu gosto mesmo no inside bar é o falso rompimento com pin bar. Quando ele faz um falso rompimento da máxima da barra mãe com pin bar, ou quando ele faz esse falso rompimento em dois candles. Por exemplo, se amanhã ele fechar, no caso, dia 21 de maio, ele fechar pra cima e no dia 22 ele fechar pra baixo assim, show de bola pra... é uma grande possibilidade de queda. Isso sempre no longo prazo, nunca numa única operação. Outro par que eu estou de olho e trouxe aqui pra vocês, ó, o SDCAD, ele está num ponto de suporte, tá? Mas esse suporte aqui, na minha opinião, não é tão forte quanto esse daqui, tá? Que foi resistência aqui, ele pode ser suporte. Eu, particularmente, estou aguardando ele romper isso aqui e deixar um sinal de alta aqui pra mim. Deixando o sinal de alta ou não, se ele chegar aqui embaixo e retrair pra cá, ele, pra mim, vai configurar uma estrutura de queda e eu vou procurar um sinal de venda aqui pra uma possível inversão dessa estrutura de alta. Outro par que eu estou analisando, analiso bastante, ó, o SDCHF. Nessa região que foi suporte, suporte, suporte com falso rompimento, aqui ele consolidou um pouco e hoje caiu forte. Porém, fiquem atentos que ele ainda está dentro de uma consolidação triangular e eu, particularmente, estou aguardando ele fazer um movimento de queda forte que rompa essa região aqui que foi suporte e ela possa voltar a ser resistência. E sendo resistência, deixando o meu sinal, possível continuação dessa estrutura de queda. O SDJPY, eu trouxe pra você, ó, que apesar da confusão que esse par deixou ultimamente com esse movimento forte, ele tem uma pequena estrutura de queda aqui que, nesse momento, está testando este suporte, ó. Só que ele está testando agora como resistência e também deixou um inside bar. Isso é muito legal, tá? Inside barzinho aqui indica que o preço está consolidado numa região importante. Então, é pra o trader ficar de olho, ok? No H4, tem uma linha de tendência de alta bem definidazinha aqui. Eu, por exemplo, também opero quando o preço rompe, faz um pequeno reteste e segue a tendência principal do diário. EuroGBPY é outro par que eu quero trazer aqui pra você pois ele está se aproximando desse ponto que foi resistência e aqui ele pode ser resistência novamente. Há um movimento forte e predecessor de queda, uma retração menor e se ele deixar algum sinal de queda aqui interessante, o preço pode cair em seguida. EuroAUD não é um... eu já venho falando desses pares na análise semanal se você não assistiu, assista. EuroJPY, o preço está vindo testar esse nível que foi suporte e resistência se deixar um sinal de queda aqui, boa chance de cair. GBPAUD, apesar de não estar num ponto bom para pensar em procurar oportunidades ele está numa estrutura de queda linda. Então, uma retração, por exemplo, pra cá e deixando um sinal de queda boas chances também de seguir os padrões. GBP-NZD, estrutura de alta, preço está no suporte enquanto tem muita gente acreditando que ele reverteu ele ainda não reverteu, pessoal. Os movimentos de alta ainda são fortes e aqui ele pode usar como reduto para subir. Caso ele rompa, aí sim, poderemos ver isso aqui como uma estrutura de queda e o reteste de níveis rompidos pode mostrar a continuação da tendência de queda. deixa eu ver se tem mais um par bem interessante GBP-CAD que eu falei do Engolfo, falei ontem nos grupos se você não está nos grupos, pessoal, tem os links aí na descrição e aproveitando que eu estou falando aqui like, 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 vamos bater pelo menos 50 likes nesse vídeo tem gente que bate meta de 100 mil likes eu só queria 50 e inscrições aí para você ajudar o canal. E o GBP-CAD é a estrutura de alta só que ele também já aparenta estar montando uma estrutura de queda olha lá, fez um topo triplo deixa eu diminuir essa seta gigantesca fez um topo triplo, um, dois, três rompeu o que seria o suporte se ele voltar para cá e deixar um sinal de queda pode engatar uma tendência de queda boa. GBP-JPY também ele é correlato do GBP-USD então ele também tem uma estrutura menorzinha de queda está testando que foi suporte com o Inside Bar boas chances de cair claro, se fizer o seu padrão é que você deve operar não só porque eu falei isso, ok? para interessantes, ao DJPY apesar do dia de hoje, 20 de maio, ter fechado em alta ele ainda está numa região que eu considero deveras importante para o preço decidir se vai continuar a queda ou não então fica ligado inclusive tem linha de tendência de alta bem legal aqui se ele rompe isso aqui é muito legal para uma continuação da tendência de queda predominante no gráfico diário e eu quero mostrar para vocês também o CHFJPY que está numa região de resistência onde ele pode marcar o ponto de inflexão dessa estrutura de queda que ele montou recente aqui foi resistência aqui pode testar como resistência novamente e cair alguns índices que eu estou de olho o ouro o ouro que eu sempre analiso ele está um pouco longe do principal ponto agora seria aqui 16,800 é um bom ponto para inflexão e continuação da alta então o ideal é aguardar o preço cair chegar aqui a Enes, eu posso vender já que o preço está ali? não, por quê? primeiro que você não deve seguir o que eu estou falando aqui em relação ao operar ou não você tem que ter uma estratégia segundo porque a tendência de alta se você está vendendo você está totalmente contra a tendência no ouro petróleo eu estou aguardando uma queda apesar dele ter rompido aqui um pouco essa região se ele voltar para cá para baixo ele pode continuar a cair se ele começar a subir de novo ele pode engatar uma tendência de alta tudo pode acontecer Dow Jones está num ponto bom para procurar oportunidade de venda pela sua estratégia pelo amor de Deus não vai vender porque eu falei aqui porque isso aqui pode explodir para cima mas ele está num ponto bom que foi suporte no passado e aqui pode se tornar já se tornou de certa forma resistência pode funcionar de novo e empurrar o preço para buscar pelo menos essa região que foi resistência e aqui pode ser suporte DAX mesma coisa está bem interessante para procurar oportunidade de venda pela sua estratégia ele está numa região que foi suporte e aqui resistência Hanseng o índice HK50 região está bem perto de região de resistência está consolidado aqui mas eu entendo que se ele tocar aqui e deixar um sinal bom como por exemplo ele deixou esse pinbar o preço chegou a cair um pouco se ele deixar o pinbar por aqui pode também continuar caindo índice NASDAQ o que é que tem no índice NASDAQ eu falei sobre a estrutura de alta e veja que apesar de ele não vir para os pontos que eu estava aguardando ele continua subindo então eu atualizei a minha região para 88 8725 e aqui se ele deixar um sinal de alta eu vou procurar oportunidade de compra gostou desse vídeo? então não sai sem deixar o like então você me ajuda muito se você clicar nesse joinha aí e tem gente que não dá a mínima mas se inscrever no canal cara além de me ajudar muito te ajuda porque você vai ser alertado quando tiver vídeo então se inscreve ativa o sininho se tiver dúvidas eu estou à disposição para te ajudar um forte abraço fica com Deus até a próxima